O que o senhor pensa a respeito da presença do Exército nas comunidades carentes da cidade? Olha, eu sou frontalmente contrário ao uso do Exército para garantir segurança pública. Essa tarefa, pela nossa Constituição, cabe às polícias, que aliás são as forças treinadas para garantir segurança pública em centros urbanos. A função do Exército é outra, é se preparar para a guerra e para numa guerra defender a integridade nacional. E alguma proposta do projeto de revitalização do centro da cidade, praças do subúrbio? Em primeiro lugar, para revitalizar o centro, é fundamental incentivar a moradia nessa região. A nossa Prefeitura vai, através de incentivo tributário, facilitar o acesso de pessoas ao centro para morar. Apenas quando houver gente morando no centro, é que o centro vai ser um bairro de verdade. Só quando tem gente morando no lugar, é que esse lugar é cuidado por essas pessoas. Além disso, nós vamos fazer uma grande intervenção urbanística na zona portuária da cidade, fazendo uma grande reforma no porto, construindo um complexo de centro de convenções, incentivando a construção de rede hoteleira no entorno, além de um polo gastronômico de entretenimento e de lazer. Com o novo porto do Rio de Janeiro, o centro vai ser revitalizado, vai gerar emprego e renda, e vai se tornar um dos principais locais da cidade. E esse ano o Rio enfrentou uma das piores epidemias de dengue. Há algum projeto, alguma prevenção? A melhor maneira de garantir a prevenção da dengue é, em primeiro lugar, contratar novos agentes de endemia, novos mata-mosquitos, para fazer o combate ao vetor, ao mosquito, evitando que ele prolifere na cidade, em todas as regiões do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, estender a cobertura do programa Saúde da Família. Esse programa, além de levar atendimento médico à casa das pessoas, ele serve para a educação, para a saúde. Os agentes do programa Saúde da Família ensinam as pessoas a combater nas suas casas, nos seus locais de trabalho, a multiplicação do mosquito, a multiplicação do vetor. Portanto, essa é uma outra medida de fundamental importância. Terceiro ponto, garantir nas escolas do município, informações para as crianças, para que elas também ajudem os seus pais, nas suas casas, a combater a proliferação do mosquito. Quarto e último ponto é o treinamento das equipes de saúde da Rede Municipal de Saúde, para um diagnóstico rápido e um tratamento eficaz da dengue. O grande problema da epidemia desse ano, além da grande infestação de mosquito na cidade, foi a falta de treinamento adequado para um diagnóstico rápido, o que é fundamental para evitar que um caso de dengue se transforme numa morte. E o que seria possível visando o desenvolvimento de projetos para a cidade em parceria com a UERJ? Olha, eu fiquei muito feliz de poder visitar a UERJ, de ser recebido pelo seu reitor, e de poder, ao dialogar com ele, acertar uma série de iniciativas que vamos tomar juntos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tanto a construção de parcerias, para capacitação de gestores, para a formação continuada de professores da Rede Municipal de Educação, quanto o aproveitamento de equipamentos culturais e esportivos da UERJ pela cidade, os auditórios, ciclos de debates, festivais, que podem ser realizados no teatro da UERJ, na concha acústica, enfim, aproveitar mais a UERJ para a cidade. Ao lado disso, eu propus também uma parceria para ampliar a sede da Escola Superior de Desenho Industrial, a ESDE, construir a nova sede da ESDE, e, em contrapartida, a UERJ contribuir com projetos da ESDE para mobiliário urbano, para iniciativas de design que melhorem a vida dos cariocas. Isso vai também reforçar a nossa proposta de fazer da Lapa um distrito do design. E, para isso, é fundamental o incentivo tributário para atrair empresas que vão, em parceria com a ESDE, desenvolver o design na cidade do Rio de Janeiro. Agora, se poderia deixar um recado para os eleitores? É possível recuperar a cidade do Rio de Janeiro. É possível fazer do Rio uma cidade segura para todos. É possível fazer o Rio se desenvolver, crescer. E isso passa pelas eleições desse ano. Portanto, o seu voto, a sua contribuição como cidadão, como cidadã, é fundamental para essa recuperação da cidade. A eleição está completamente aberta ainda. Mais de 60% dos eleitores estão indefinidos. Não tem candidato a prefeito. Portanto, qualquer cenário no segundo turno é possível e não há nenhum candidato já vitorioso no segundo turno ou fora do segundo turno. Depende de cada um de nós. Escolha o melhor candidato. Analise as propostas, conheça a história dos candidatos, a sua coerência, a sua trajetória política. Veja se é uma trajetória limpa. E, depois de fazer a sua escolha, faça a divulgação das propostas do seu candidato. Analise as nossas propostas. Caminhe com a gente na luta por um rio melhor. Isso depende de mim e eu vou fazer a minha parte, mas depende de você também. Faça a sua para no dia 5 de outubro a gente mudar a história do rio e melhorar de uma vez por todas a nossa vida. Obrigado. Obrigado.